A Lentejo Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Por esse rio abaixo Vai uma folha em direção ao mar Por esse rio abaixo Vai uma folha em direção ao mar Leva com ela meu coração Para poder se apaixonar Leva com ela meu coração Para poder se apaixonar Por esse rio abaixo Vai um raminho desgovernado Por esse rio abaixo Vai um raminho desgovernado Leva com ele meu coração Em busca de um amado Leva com ele meu coração Em busca de um amado Vai, 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 vai Vai buscar uma paixão Navegar, navegar Oh minha cana verde Mergulhar no teu corpo Entre quatro paredes Dar-te um beijo e picar Ir ao fundo e voltar Oh minha cana verde Navegar, navegar Quem conquista sempre rouba Quem cobiça nunca dá Quem oprime, tiraniza, naufraga mil vezes Bonita eu sei lá Já vou de grelhões nos pés Já vou de algemas nas mãos De colares ao pescoço perdido E achado vendido em leilão Eu já fui mercadoria lá na praça do Mucá Quase às avemarias Nos abismos do mar Navegar, navegar, oh minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro paredes Dar-te um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar Oh minha cana verde, navegar, navegar Navegar, navegar, oh minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro paredes Dá-te um beijo e ficar Oh minha cana verde, navegar, navegar Ai navegar, oh minha cana verde No teu corpo entre quatro paredes Dá-te um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar Oh minha cana verde, navegar, navegar Ai navegar, oh minha cana verde No teu corpo entre quatro paredes Dá-te um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar Oh minha cana verde, navegar, navegar Ai navegar, oh cana verde, no teu corpo entre quatro paredes Dá-te um beijo e picar, ir ao fundo e voltar, oh cana verde, navegar, navegar